Olá senhoras e senhores, vamos pra um GTAzinho maroto O vídeo de hoje vai ser todo cantado E é mentira, porque eu vou passar raiva Vocês vão pro Cuervo, pro Lucas, pro Carlzinho, pro Mistag É isso aí pessoal, vamos pra mais uma corrida É a corrida de hoje, é um desafio de moto E eu sinto que eu vou passar raiva, entendeu? Então eu vou estipular um tempo limite aí Se em 20 minutos eu não fizer essa porra, eu mato a mãe de alguém, beleza? E desisto do mapa, então enfim, fiquem tranquilos Vamos lá, mais uma corridinha Estou muito empolgado com a volta aí do GTAzinho Nosso GTAzinho casual aí de volta Eita porra, já começou aqui ó, o parkour de motos muito louco Nossa, faz tempo que eu não faço um parkourzinho de motos Eu tô de Akuma aqui, eita cuzão Beleza, já caprichamos aqui no primeiro Estamos indo bem, precisa ir rápido, porque tem contato nessa pista Ih carai, ih carai, olha aqui Essa pista é boa hein, jovem Puta que errinho besta hein O errinho foi besta Eu tava do lado do bagulho ali e não peguei Puta, me ferrei velho, perdi lugar aqui agora Porque eu tentei ser apressado Deu barapaz ali, quer ajuda Meu Deus do céu, consegui Boa, ali a gente já conseguiu emendar rapidão O brother já passou ali na frente A gente vai tentar compensar ele Entrei em primeiro, porque ele errou Eu caprichei no salto aqui, eu consegui Eita cuzão Perdi um pouquinho o controle, gente Vamos lá 60 frames por segundo Se você não está vendo Abra pelo Google Chrome Com um computador bacana aí Porque o bagulho fica bem mais louco né, cachoeira Olha, esse aqui tá legal hein mano Pra entrar no cano O brother já colocou umas gradozinhas ali pra ajudar A gente tem que só caprichar aqui na curva Por enquanto tá trãs, sai daqui Filha da mãe, peguei Beleza, passar por esse negócio aqui Normalmente não é muito fãs Azul, o que que é da burra? Mas tudo bem Ó, o brother ali passou mano O brother passou Eu tô aqui moscando Não erra, Patife Begueza Beleza, peguei mais um Vamos aqui por cima agora Eu tô vendo já de longe Onde eu tenho que chegar O brother errou Errei Perdi o controle Não tinha uma grade Ali eu passei direitinho no gol né Mas tudo bem Vamos lá Deu pra continuar O coelho voltou ali na minha frente Mano, eu preciso caprichar velho Não vem aqui não Volta aqui, volta aqui tio Oh, 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 oh Oh my, oh my, oh my Três checkpoints Ultrapassagem pelo ar Vamos torcer pra ele ter errado Nesse meio tempo aí Eu fui pra... Ai caralho não Fui pra segunda de novo mano O maluco é bom velho O maluco é bom Eu tô tentando aqui nas patifagens loucas Putz, agrilo O cara errou e eu também mano Era a minha chance Senhores Era a minha chance De brilhar Entendeu Brilha, brilha Patifinho Ai, eu peguei Eu peguei, eu peguei Caramba, caí Mas peguei Beleza Mano, eu e o brother Tamo ralando ali Checkpoint por checkpoint E eu agora consegui caprichar E se tiver na altura do chão Eu vou tentar fazer essa queda aqui direita Que coisa linda, jovens Que coisa linda Eu aterrissei como uma pluma Como um anjo E como uma lenda Estou terminando em primeiro lugar Senhoras e senhores Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Muito obrigado a todos os brothers Que participaram Inclusive o cara que tava trocando ideia Ali comigo no chat Que eu não lembro Desculpe Porque é muito dobro Deixa eu ver Era o Lucas, não era o Lucas Tava trocando ideia comigo Eu acho que era o Lucas Tava trocando ideia comigo ali É o Lucas Fontoura Salve aí Lucas Tamo junto Muito obrigado pessoal Estamos todos juntos Nesta jornada Um abraço do Patife Continência Tá fazendo aí Continência Tô fazendo aqui Espero que vocês estejam fazendo Um abraço do Patife Até a próxima E valeu